Que alegria poder ter você no nosso especial, poder vir um talento novo. A alegria é toda minha, Roberto. Nesse nosso cenário musical. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado a você. É, por aceitar o nosso convite, né? Eu não ia aceitar de sempre? Sei lá, bicho. Sei lá, você que sabe. Que maravilha. Vamos lá. É preciso saber viver, né, cara? Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou viver na solidão É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Uma pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver saber viver saber viver Saber viver Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra do caminho Você pode retirar Numa flor tem espinhos Você pode ser ganhado Se bem e mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa Mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer Sem eu dizer Tem mais do que te mostro Não escondo quanto gosto de você O coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, ah, ah Quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça Mais o tempo passa por você Ah, ah, ah E sai sem eu te ser O tanto que eu gosto Me desmancha quando encosto em você O coração dispara Propeça quase para Me encaixo no teu cheiro E alguém me deixa inteiro Eu amei te ver 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 O coração dispara Tropeça, quase para Me enlaço no teu beijo Abraço teu desejo A mão ampara a calma Encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala O laço é certeiro Metade escuro inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Eu amei te ver